Passei a minha vida inteira procurando Mas nunca conheci alguém como você Tantos casos e paixões, tantos amores Amores que até despertaram certa paixão Então você apareceu no meu caminho E tomou conta de vez desse coração Somos um só coração Num paraíso feliz a cantar E nunca mais quer sofrer e chorar Somos um só, somos eu e você Porque amo você Temos amor e muito carinho Nunca mais vou ficar triste sozinho Por ter você, quero agradecer Passei a minha vida inteira procurando Mas nunca conheci alguém como você Tantos casos e paixões, tantos amores Amores que até despertaram certa paixão Então você apareceu no meu caminho E tomou conta de vez desse coração Somos um só coração Somos um paraíso feliz a cantar Música 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 Música